Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa aula com um tema novo, né? Não tão novo assim, a gente já falou desse tema outras vezes, outra vez em outra disciplina. E é sempre bom relembrar esse tema, já que é um dos assuntos mais difíceis quando se trata em análises clínicas no setor de hematologia, que são as neoplasias hematológicas. E aí nós vamos falar hoje das leucemias mieloides agudas. Vamos lá. Como a leucemia é um tipo de neoplasia, um tipo de câncer, né? Vamos falar alguns conceitos de neoplasia. A neoplasia, ela é constituída de uma derivação clonal, né? Ou seja, todas as células derivadas de um câncer, elas surgem de uma única célula, né? A célula progenitora da neoplasia, que sofre uma alteração no seu DNA. E essa alteração faz com que essa célula tenha duas características extremamente importantes, né? Bloqueio maturativo no que se refere a leucemias agudas e também uma taxa de mitose descontrolada, tá? Então, as leucemias, essas células, elas vão se multiplicar de forma desordenada, vai ter uma independência no seu ciclo celular, em todas as fases, né? G1, síntese, G2 e mitose. E o bloqueio maturativo vai estar presente nas leucemias agudas, né? No caso das leucemias crônicas, essas células, elas conseguem, né? Desenvolver um certo grau de amadurecimento, que a gente chama de diferenciação, né? E uma indagação bem interessante, que eu estava, inclusive, preparando uma aula sobre câncer, essa semana, e eu sempre me perguntava isso e obtive resposta. Como que as células do nosso corpo, elas são diferentes? Já que todas elas carregam o mesmo genoma. Por que que elas têm diferenças morfológicas, diferenças funcionais? Já que elas possuem um DNA idêntico. E é justamente o processo de diferenciação que faz isso. Então, as células, à medida que elas vão se diferenciando, elas vão amadurecendo, elas vão inibindo, né? Desligando alguns genes e deixando outros genes ativos. Então, esse padrão de genes ativados e genes inativos é que faz com que as células se tornem diferentes. Então, por exemplo, o neurônio, ele tem todo o genoma idêntico às outras células. Mas por que o neurônio é diferente, por exemplo, de uma hemácia? Porque a hemácia tem genes ativados que o neurônio não tem. Por exemplo, a hemácia tem genes ativados durante o processo de amadurecimento, lógico. Porque a hemácia é uma célula nucleada. Então, as células da linhagem eritróide, elas ativam genes específicos, como genes do cromossomo 11 e do cromossomo 16, que são responsáveis pela produção de cadeia globínica, cadeias alfibeta. E esses genes também estão presentes no neurônio. Só que esses genes estão inativos no neurônio. Ou seja, o DNA do neurônio tem uma região codificadora para a hemoglobina. Mas o neurônio não produz hemoglobina. Quem produz hemoglobina é a hemácia. Então, isso é a ativação desses genes específicos que faz com que a hemácia seja uma célula tão peculiar, tão especializada no que faz, que é o transporte de gases pela hemoglobina. Então, essas células neoplásicas, quando ocorre um bloqueio maturativo, ou seja, quando as células não conseguem inibir determinados genes e deixar outros ativos, fazendo com que ela adquira características específicas, essas neoplasias são consideradas de agudas, porque as células doentes são semelhantes às células-tronco, são indiferenciadas. E toda célula neoplásica tem uma alta taxa de proliferação. Então, as neoplasias hematológicas são divididas em grupos, como as síndromes mielodisplásicas. Síndromes mielodisplásicas são condições em que o indivíduo ele produz células da linhagem mieloide com displasias, com alterações aberrantes, neutrófilos apoptóticos, neutrófilos com núcleos aberrantes, citoplasmas aberrantes. Então, essa síndrome mielodisplásica são estados preleucêmicos em que uma célula sofreu uma mutação genética nas células precursoras pluripotentes, mas essas células não são, não produzem blasto, né? As células doentes não são, não são tão imaturas assim. E essas células, elas acabam não indo para o sangue na forma de blasto. Elas se transformam, elas se diferenciam, mas elas se diferenciam de forma displásica. Existem também as leucemias, que são neoplasias de células brancas, quer dizer, a grande maioria delas são de células brancas, existem duas exceções, para LMA-M7, que são as leucemias de megacariostro, que são de plaquetas, e a LMA-M6, que é a eritroleucemia, leucemia de células vermelhas. Existem também os linfomas, que são cânceres de células do sistema imune, que acometem os linfonodos, os órgãos linfoides, e elas acometem principalmente células B ou T, né? E esses linfomas se originam nos linfonodos, tá? E eles são classificados como os linfomas de Hodgkin e linfomas não-Hodgkin. Só rapidinho. Então, qual a diferença de linfoma de Hodgkin para linfoma de não-Hodgkin? Os linfomas não-Hodgkin, eles têm a capacidade, né, de se espalhar e leucemizar, né? Essas células doentes, né, que se iniciaram nos linfomas, eles têm a capacidade de cair na corrente sanguínea e leucemizar, tá? Os linfomas de Hodgkin não leucemizam. Existem também as gamopatias monoclonais. São leucemias que acometem principalmente o linfócito B que produzem um determinado tipo de anticorpo aberrante. É o que acontece, por exemplo, no mieloma múltiplo, né? Mieloma múltiplo é uma leucemia, né, leucemia linfocítica crônica que produz uma paraproteína, uma proteína aberrante, um anticorpo aberrante. Então, as leucemias são um grupo heterogêneo de doenças. Todas elas são malignas, né? Não existe leucemia benigna. Por quê? Qual a diferença entre neoplasias benignas e malignas? A principal diferença é a capacidade de metastasiar, de se espalhar pelo corpo. E como as células do sangue, elas estão na corrente sanguínea, né? Lógico, as células leucemicas estão na corrente sanguínea. Elas já estão espalhadas desde o início, né? Essa neoplasia, ela se dissemina pelo corpo. Então, por conta dessa característica de disseminação precoce, todas as leucemias são consideradas malignas. Lógico, existem umas que têm uma... um grau maior de letalidade do que outras. isso vai depender de cada clone, vai depender de cada mutação genética e também vai depender do próprio indivíduo, né? Do imunocomprometimento dele, do sistema imunológico dele, a resposta do sistema imunológico de cada paciente pode dar uma resposta melhor ou pior para a doença. Então, ela é um grupo heterogêneo de doenças malignas, principalmente dos leucócitos. Como eu falei pra vocês, existem exceções, como a LMA-M6 e a LMA-M7. Essas células, elas se proliferam de forma desregulada, né? A partir de uma célula clone doente, que pode ser pluripotente, pode ser aquelas células tronco, né? Comprometidas com a linhagem mieloide ou com a linhagem linfóide, ou pode ser com a célula tronco hematopoética inicial, né? A estencel, que é a célula mãe. É, como a gente percebe, pra falar de leucimismo, a gente sempre precisa lembrar da hematopoese. Então, aquela célula tronco, a estencel, ela vai, esse blasto hematológico, ele vai se, primeiro, ele vai se, é, se diferenciar em linhagem linfóide ou mieloide. Ele vai se transformar num blasto comprometido com a linhagem mieloide, ou um blasto comprometido com a linhagem linfóide. Ah, e aí, esse blasto comprometido com a linhagem mieloide, se ele sofreu uma mutação genética, ele pode gerar uma leucemia mieloide aguda, e o blasto linfóide é a mesma coisa, ele gera uma leucemia mieloide linfóide aguda. E existem leucemias de células tronco, né? Que é o caso da leucemia mieloide crônica, que é uma exceção, né? Então, o clone anormal, aquela célula inicial, que sofreu a mutação crítica, ela vai se expandir rapidamente nos tecidos mieloides ou linfóides, eles vão formar clones, por isso que se diz que as leucemias são expansões clonais, parte de uma única célula. E o que pode causar leucemias, né? Alterações genéticas aumentam a chance de incidência de leucemias, e também fatores, né, predisponentes, né, algumas doenças de base podem gerar maior incidência de câncer, inclusive fatores ambientais, né? De fatores genéticos, nós podemos citar translocações cromossômicas, então, indivíduos que tiveram translocações cromossômicas, eles têm uma maior chance de desenvolver uma LMC no futuro, comparado com pessoas normais. indivíduos que tiveram deleções de proto-oncogênios, eles têm uma maior chance de evoluir para uma leucemia mieloide aguda. Deleções de genes supressores de proto-oncogênios, uma maior chance de desenvolver leucemia mieloide aguda. Indivíduos que tiveram amplificação ou ampliação do proto-oncogênio, maior chance de leucemias mieloide agudas. Fatores predisponentes, né, nós temos infecções virais. Nós sabemos que vírus, eles são carcinógenos biológicos, né, como, por exemplo, o vírus HPV, ele é um vírus que gera uma alteração genética na célula hospedeira, né, porque ele introduz o seu material genético, né, e hibridiza esse material genético com a célula hospedeira, e isso faz com que essa célula hospedeira, ela comece a se multiplicar de forma desordenada, gerando as projeções epidérmicas, né, as papilas, os papilomas, que podem evoluir, né, para malignidade. Então, é sabido que os vírus, eles são carcinógenos, né, biológicos, e existe um vírus específico para um determinado tipo de leucemia, né, o vírus HTLV1, ele aumenta, né, ele é um vírus que promove, né, que ativa determinadas regiões do gene de linfócitos, que geram a leucemia de células T do adulto, né, ou ATLL, que gera um linfócito aberrante chamado de flower cell. Indivíduos que se expõem a radiações ionizantes, a radioterapia, eles têm uma maior chance de desenvolver leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crônica, e leucemia linfocítica aguda, né, e às vezes é um contra, às vezes é um paradoxo muito grande, porque a radioterapia é um tratamento para o câncer, né, como que o tratamento do câncer aumenta a chance para outro tipo de câncer, mas aumenta, tá, mas lógico, existe o risco-benefício, é melhor você tratar uma, um câncer que está ali, e embora isso aumente a chance de desenvolvimento do câncer, mas, é melhor tratar o que está acontecendo no momento. A anemia, um distúrbio genético, e indivíduos com anemia de falcone têm mais chance de desenvolver leucemia mieloide aguda no futuro. Indivíduos que têm polistemia verdadeira, ou VERA, né, síndrome mieloides plásicas, e leucemias mieloides crônica, elas aumentam a chance de leucemia mieloide aguda, a gente vai, inclusive, falar de leucemia mieloide crônica, né, que, ela é uma exceção, a regra das leucemias crônicas, né, a gente falou que leucemia aguda são leucemias que se iniciam, que a mutação acontece em blasts, em células imaturas, e as leucemias crônicas, elas acontecem em células maduras, a exceção é a leucemia mieloide crônica, a leucemia mieloide crônica, é uma leucemia de célula-tronco, hematopoética, a primeirinha lá, essa célula, ela sofre uma mutação genética, e ela começa a produzir muitas células da linhagem mieloide, só que com escalonamento maturativo, né, não preservado, só que essa célula-tronco, ela, defeituosa, ela se multiplica tão rápido, que futuramente, ela acaba sofrendo uma mutação genética, que acaba bloqueando o amadurecimento, então, toda a leucemia mieloide crônica, na fase terminal, que a gente chama de terceira fase da leucemia mieloide crônica, ela vai agudizar, ela vai se transformar em leucemia aguda, 75%, 75% dos casos evoluem para a leucemia mieloide aguda, e 25% dos casos evoluem para a leucemia linfocítica aguda, tá, então, toda a leucemia mieloide crônica, no estágio final, ela sofre uma crise blástica, e 75% dos casos se transformam em leucemia mieloide aguda, e 25% dos casos em leucemia linfocítica aguda. Indivíduos com síndrome de Down também, tem uma chance aumentada de evoluir, futuramente de desenvolver leucemia mieloide aguda, e também contato com substâncias orgânicas, como derivados de petróleo, poluição, algumas drogas, mas inclusive quimioterápicos, muitos quimioterápicos, eles acabam sendo também substâncias químicas carcinogênicas, elas acabam também aumentando a chance de um indivíduo ter câncer futuramente, e eu repito, assim como a radioterapia, é melhor você tratar o paciente que tem câncer no momento, mesmo aumentando o risco de ele ter outro tipo de câncer, porque aquele câncer que está no momento é o principal risco à saúde, risco à vida do paciente. Aumentar a chance de possuir um outro tipo de câncer não significa que ele vai ter. Então, as leucemias, elas são classificadas de acordo com as células neoplásicas em agudas e crônicas, de modo geral, regra geral, as leucemias agudas, elas são caracterizadas pelo clone doente, aquele clone doente, eles são clones imaturos, são células imaturas. Já as leucemias crônicas, elas, em via de regra, geralmente, elas são causadas por células maduras, a mutação genética aconteceu em células maduras. E aí eu volto a frisar que a leucemia melóide crônica é uma exceção, porque ela é uma leucemia de células, é uma leucemia de células tronco-hematopoéticas. O defeito acontece na primeira célula da hematopoese. Então, as leucemias agudas, elas são divididas em duas linhagens, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Na leucemia mieloide aguda, nós podemos verificar, dependendo do tipo de leucemia, a presença de mieloblastos, ou promielócitos, ou monoblastos. Também podemos verificar a presença de megacarioblastos, no caso da LMA-M7, e eritroblastos, no caso da LMA-M6, tá bom? Então, essas leucemias mieloides agudas, dependendo do tipo de célula doente, que, de acordo com a classificação FAB, a gente consegue dividir essas leucemias de acordo com o clone doente. Já as leucemias linfóides agudas, elas são caracterizadas pela presença de linfoblastos como células doente. E elas, morfologicamente, são divididas em três, né? Leucemia LAL1, LLA e L2, e LLA e L3, que nós iremos falar posteriormente. Já as leucemias crônicas, elas também são divididas em linhagem mieloide, e linhagem linfóide. A leucemia mieloide crônica é caracterizada pela produção de células aberrantes e gera um aparecimento de todos os precursores de neutrófilo no hemograma do paciente. Então, vai apresentar neutrófilo segmentado, boa parte deles são clones aberrantes, bastão neutrofílico, metamielócitos, mielócitos, às vezes aparecem promielócitos e mieloblastes, né? Gera um desvio à esquerda, só que diferente das infecções, esse desvio à esquerda não segue o escalonamento maturativo. Ele tem um pico em mielócito. As células mieloides estão, os mielócitos estão em grande quantidade. E daí vem o nome, né? Leucemia mieloide crônica. Crônica por quê? Porque as células não perderam a capacidade de amadurecer, tá? Então, todas as leucemias que as células conseguem amadurecer são chamadas de leucemias crônicas. E as que não conseguem, né? Ocorre um bloqueio maturativo, são leucemias agudas. E existem as leucemias crônicas linfóides, onde são verificados os clones doentes são linfócitos maduros, que podem ser linfócitos B e linfócitos do tipo T. Então, o hemograma, na maioria das vezes, não se fecha diagnóstico de leucemias, exceto alguns tipos de casos, né? Como a leucemia mieloide crônica, você tem um forte indício, né? De que o paciente, ele tem uma leucemia mieloide crônica, principalmente pela verificação do desvio à esquerda com escalonamento maturativo e leucócitos acima de 100 mil, que isso é impossível. Uma leucocitose dessa magnitude está presente em uma infecção. Então, leucócitos acima de 100 mil é uma grande, grande chance mesmo de ser uma leucemia. Então, no hemograma, nós também verificamos os marcadores temporais, né? Como a leucemia, ela acomete a medula óssea, e à medida que essa leucemia acomete a medula óssea, ela vai impedir a produção de leucócitos, plaquetas e eritrócitos. E, através da redução dessas células, a gente consegue perceber, mais ou menos, há quanto tempo esse câncer, ele já se instalou na medula óssea. Quando o indivíduo, ele é diagnosticado com leucemia, né? E ocorreu apenas queda de leucócitos na corrente sanguínea, mostra que esse câncer está há poucos dias na medula óssea. Porque os leucócitos vivem apenas algumas horas na corrente sanguínea. Quando o indivíduo é diagnosticado com leucemia e no hemograma foi verificado a queda de leucócitos e plaquetas, demonstra que esse câncer está há algumas semanas na medula óssea. Por quê? Porque a queda de plaquetas acontece uma semana depois da instalação do clone doente, né? Da leucemia. Porque as plaquetas que são produzidas, elas ficam de 8 a 10 dias na circulação. Então, se um câncer se instalou hoje na medula óssea do indivíduo, amanhã, né? Hoje, às vezes até hoje mesmo, a quantidade de leucócitos começa a cair na corrente sanguínea. Porque, à medida que a medula óssea vai sendo invadida pelas células doentes, essa medula óssea, essas células normais, elas vão perdendo a capacidade de se multiplicar, né? Porque essas células neoplásticas, elas vão comprimir nas células boas. E as células neoplásticas têm dificuldade de morrer. Então, essa expansão de células doentes na medula óssea dificulta a produção de células sadias. Então, a primeira coisa que acontece é a queda de leucócitos dias após a instalação dessa neoplasia. E, mais ou menos, uma semana depois, começa a queda de plaquetas, já que as plaquetas produzidas no dia da instalação do... da neoplasia, elas ainda vão ficar oito a dez dias na circulação. E os eritrósticos demoram de três a quatro meses para começar a cair a quantidade de eritrósticos. Porque essas células, elas vivem de três a quatro meses na circulação. Então, eu sempre dou esse exemplo em sala de aula, né? Dois indivíduos que foram diagnosticados com leucemia. Um tem apenas... não tem anemia. E o segundo, ele tem... além de ser diagnosticado com leucemia, ele foi também diagnosticado com anemia. Qual dos dois o câncer é mais agressivo? Qual dos dois o câncer se multiplica mais rápido? O câncer mais agressivo é aquele que foi diagnosticado apenas com leucemia. Isso quer dizer que o indivíduo... a célula neoplásica que se formou, ela se multiplicou tão rápido que não deu tempo nem dos eritrósticos começarem a cair na corrente sanguínea, né? Ele se expandiu muito rápido. Então, dentro de menos de um mês, esse clone doente, ele invadiu toda a médula óssea, inclusive já leucemizou, né? Geralmente, quando o indivíduo apresenta sintomas, é quando o indivíduo leucemizou. O que é leucemizar? É quando o clone doente, ele já está com... invadiu toda a médula óssea, essa médula óssea já está cheia, repleta e ela se rompe. Os limites que separam a médula óssea das células sanguíneas maduras se rompem e as células imaturas começam a cair na corrente sanguínea. A médula óssea é extremamente seletiva, ela só libera as células maduras, né? Porque as células imaturas, elas expressam receptores de superfície que se aderem às fibras presentes na médula óssea. E à medida que essa célula vai amadurecendo, ela deixa de expressar essas proteínas de superfície e elas não se ligam mais às fibras da médula óssea, né? Da matriz, do estromo medular. E essa célula acaba caindo na corrente sanguínea. Mas, durante a expansão clonal da leucemia, essa médula óssea fica encharcada de células doentes que acabam se rompendo e acabam liberando células imaturas na corrente sanguínea. A leucemia mieloide aguda é uma doença de natureza maligna, caracterizada pela proliferação clonal também, das células mieloides. E essas células mieloides são indiferenciadas. Elas não são maduras. E elas iniciam na médula óssea. E decorrente dessa multiplicação dessas células doentes, elas vão prejudicar a produção de células sanguíneas normais. Então, à medida que as células clonais doentes se multiplicam, elas prejudicam a produção de células sanguíneas normais. Então, prejudica a produção de hemácias, prejudica a produção de plaquetas e prejudica a produção de leucócitos normais. O indivíduo vai ter leucocitose algumas vezes, principalmente no estado mais avançado da leucemia mieloide. Mas essa leucocitose é decorrente do aumento de células doentes. Nessa leucocitose, poucas células vão ser normais. Então, aqui nós temos a sequência de maturação das células da linhagem mieloide, né? Para o neutrófilo. Então, tudo começa com o blasto da linhagem mieloide, chamado de mieloblasto tipo 1. Esse mieloblasto tipo 1, ele inicia, então, o processo de produção de grânulos. Esse mieloblasto tipo 1, ele é tão imaturo que ainda não tem grânulos no cestoplasma. Depois, esses grânulos começam a ser sintetizados, né? E depois, os grânulos primários, né? Primeiro, são sintetizados os grânulos primários, que são grânulos ricos em substâncias digestivas, né? Porque essas células são células fagocíticas. E depois, ele vai entrar em estado de promielócito. O promielócito é uma célula que vai iniciar o processo de síntese dos grânulos secundários. E é esse grânulo secundário que vai determinar a sublinhagem desse mieloblasto. Se esse grânulo secundário for ácido, ele vai ser um basófilo. Se esse grânulo secundário for neutro, ele vai ser um neutrófilo. Se esse grânulo secundário for básico, ele vai ser um eosinófilo. E depois, esse... depois de sintetizado os grânulos secundários, essas células, já com grânulos secundários, vão começar a condensar o seu núcleo, né? O núcleo, inicialmente, ele reduz e fica no formato ovoide, depois em formato de meia-lua, depois em formato de bastão, depois em formato de... depois em segmentados. Então, eu costumo caracterizar a maturação da linhagem mieloide em três etapas. Primeiro, síntese dos grânulos primários, que acontece do mieloblasto tipo 1 para o mieloblasto tipo 2. Primeira coisa que a célula da linhagem mieloide produz durante o seu processo de amadurecimento são os grânulos primários. Depois, ele vai iniciar a síntese de grânulos secundários, que acontece em promielostos. E depois, a terceira etapa, acontece a condensação do núcleo em etapas de ovoide, meia-lua, bastão, depois em segmentado. Então, a célula que tem grânulos primários e grânulos secundários e o seu núcleo é em formato ovoide, né? Elíptico, não é redondo, é o mielócito. A célula mieloide, que tem grânulos primários e secundários e o núcleo está em formato de mielua, é o metamielócito. A célula mieloide, que tem grânulos primários e secundários e tem um núcleo em formato de ferradura, é o bastonete. e a célula mieloide, que tem grânulos primários e secundários e tem um núcleo segmentado, dependendo do tipo de segmento de grânula secundária, ele vai ser chamado de neutrófilo, eosinófilo ou basófilo. É o que eu estava falando aqui, primeiro, as células, o mieloblástico, que é a célula tronco comprometida com a linhagem mieloide, ele vai sintetizar o grânulo primário. Depois, na forma de promielócito, ele vai sintetizar o grânulo secundário. Se esse grânulo secundário for neutro, ele vai dar origem a um mielócito neutrofílico, que é uma célula em que o grânulo secundário é neutro, cor de rosa, e o núcleo vai ser oval. Depois, essa célula vai iniciar o processo de condensação nuclear. O mielócito neutrofílico vai se transformar em metamielócito neutrofílico, que é uma célula com grânulos neutro, e o núcleo em formato de meia-lua. Depois, o mielócito neutrofílico, ou, perdão, metamielócito neutrofílico, ele vai se transformar em bastão neutrofílico e depois em neutrófilo segmentado. Se ele ficar muito tempo na circulação, vai se transformar em neutrófilo hipersegmentado. O promielócito, quando produz grânulos eosnofílicos, ele vai se transformar em mielócito eosnofílico. Depois, em metamielócito eosnofílico, bastão eosnofílico e eosnofílico segmentado, ou só eosnofílico. O promielócito, que produz grânulos secundários basofílicos, vai se transformar em mielócito basofílico, depois em metamielócito basofílico, bastão basofílico e segmentado basofílico. de posse desse conhecimento de como essas células amadurecem, a gente vai analisar como essas leucemias mielóides agudas serão classificadas. Então, com relação à leucemia mielóide aguda, ela tem uma alta incidência em todas as idades, né? Ela não tem, ela não é influenciada pela idade, né? Ela, quer dizer, ela vai acometer todas as idades, mas a preferência é indivíduos adultos jovens, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Então, entre 20 e 35, 40 anos, é a classe de maior incidência. Com respeito à leucemia mielóide aguda, 80, ela é responsável por 80% das leucemias nos adultos e 15 a 20% nas crianças. Então, ela é mais frequentemente encontrada em adultos. E à medida que o indivíduo envelhece, essa leucemia mielóide aguda também vai ficando cada vez mais, menos incidente. Então, ela é pouco incidente em crianças e em idosos. Ela é mais incidente em jovens adultos. O quadro clínico que se observa no indivíduo com leucemia mielóide aguda. Sinais e sintomas de anemia, porque aquele clone doente quando se multiplica na médula óssea, ele vai diminuir a produção de hemácia. Esse indivíduo vai evoluir para um quadro anêmico. O indivíduo, ele vai ter hemorragia pela mesma condição. A multiplicação do clone doente na médula óssea dificulta a produção de plaquetas. O indivíduo, ele vai ter plaquetopenia. E o indivíduo vai ter febre sem foco infeccioso aparente, decorrente da leucopenia. Aquele clone doente também reduz a produção de leucócitos maduros, leucócitos normais. E essas células, né, mielóides doentes, elas podem infiltrar em determinados tecidos, como, por exemplo, fígado, baço, né, órgãos linfóides, é, e também nas gengivas, né, pode gerar metástase gengival. O indivíduo, ele vai apresentar dores ósseas, porque aquela medula óssea está expansiva no interior, né, do, do canal medular, e isso gera uma, uma, um aumento da pressão interna do osso e gera dores ósseos. Pode gerar comprometimento do sistema nervoso central, né, porque elas podem migrar para o sistema nervoso central, inclusive comprometer, né, comprimir a medula óssea, comprimir o sistema nervoso central. Pode gerar alterações de pele, de vários tipos, e gera um emagrecimento, né, porque essas células neoplásicas, elas consomem muita energia e acaba reduzindo o estoque energético do indivíduo. E aí ele acaba consumindo tecido gorduroso para manter o seu organismo funcionando. E aí vai ocorrer perda de peso. Então aqui nós temos indivíduos com leucemia melóide aguda, né, com petequias, sinais hemorrágicos pontiformes na pele, né, manchas pelo corpo, e também metástase gengival, principalmente em crianças. Aqui nós temos também indivíduos como leucemia mielóide aguda, né, e focos infecciosos na garganta decorrente da imunossupressão. Então o indivíduo ele pode manifestar doenças oportunistas como candidíase, né, e herpes simplex, tipo 1, né, herpes labial. Aqui nós temos também focos hemorrágicos e linfadenom... entumecimento dos linfonodos, né, aqui infecção no globo ocular por estafoglopocos aureus, infecção oportunista, inchaço nos linfonodos inguinais, da virilha, né, inflamação da região perineal, né, e também inflamação disseminada aqui na região do queixo, né, causada por estreptococos e também por candida. Todas as infecções oportunistas em indivíduos com leucemia mieloide. A classificação das leucemias, principalmente leucemia mieloide aguda, ela é utilizada uma classificação FAB, né, que foi o comitê franco-americano britânico, né, e cientistas hematologistas desses três países se reuniram para debater como seriam classificadas essas leucemias, já que essas leucemias, elas tinham um grau muito heterogêneo de sintomas e também uma heterogeneidade de tratamentos. Então, primeira coisa que o comitê franco-americano britânico preconizou é que para ser considerado leucemia mieloide aguda, o indivíduo teria que ter pelo menos 30% de mieloblasto da medula óssea. O indivíduo normal, ele tem de 1 a 5% de blastos na medula óssea. Nesse caso, o indivíduo ele tem que ter uma quantidade muito maior do que o normal de células de mieloblastos na medula óssea para ser considerado um indivíduo com leucemia mieloide aguda. A OMS ele já reduziu essa quantidade para 20%, né, para que ocorra uma classificação mais precoce, né, porque sabe que todo tipo de câncer, quanto mais precoce é feito o diagnóstico, melhor o tratamento, o tratamento vai ser mais eficaz. Então, essas leucemias, elas são classificadas de acordo com o grau de diferenciação, quanto mais indiferenciada, menor o número. Então, as células são analisadas e verificam se, então, o grau de amadurecimento dessas células se classifica entre M0, M1, M2 até M7. Então, vamos falar de cada uma dessas. Então, como que é feito o diagnóstico laboratorial da leucemia mieloide aguda? Primeiro, o indivíduo, ele pode apresentar anemia ou não, né? E essa anemia presente é um bom prognóstico porque indica que essa leucemia, ela está progredindo de forma lenta, que deu tempo de ocorrer a queda das hemácias. Então, é uma célula, é uma célula doente que não se multiplica tão rápido. E isso é bom para o tratamento porque a quimioterapia é mais eficaz. O indivíduo, ele vai apresentar plaquetopenia, né? Porque a expansão do clone doente reduz a produção de plaquetas. E o indivíduo, ele vai ter presença de blastos, né? Que pode ou não estar presente no sangue, né? As leucemias mieloides agudas em fase inicial, elas não têm leucemização ainda, tá? Inicialmente, o que acontece? Essa médula óssea, o câncer está restrito à médula óssea, o que vai acontecer é uma leucopenia e plaquetopenia no hemograma do paciente e, às vezes, até uma eritropenia. porque, no início da doença, a médula óssea consegue ainda ser seletiva, consegue liberar para a corrente sanguínea apenas as células maduras. Mas, depois que a célula, a médula óssea fica extremamente encharcada de células doentes, essa médula óssea se rompe e começam a ir células imaturas para o sangue. Então, começa a ser visualizado o clone doente no sangue. Tá? Mas é importante te entender que quando o indivíduo tem uma pancitopenia, pode ser um indício de que o paciente pode ter uma leucemia em estado inicial. O indivíduo, ele vai ter blastos, né, que pode estar na corrente sanguínea com presença de bastonete de águas. São essas fusões de grânulos secundários em forma retilínea. e em fases mais fases mais mais crônicas da doença em fases mais não é crônica a palavra na fase mais uma fase mais oh meu Deus avançada pronto essa é a palavra obrigado na fase mais avançada da doença o indivíduo ele vai ter presença de leucócitos elevados né pode estar normal ou diminuído na fase mais precoce da doença ele vai ter leucopenia porque como eu já falei essa médula óssea consegue ainda ser seletiva ela só consegue liberar leucócitos para o sangue quando eles são maduros então como ocorre uma redução da produção de leucócitos por conta da expansão do clone em fases precoces o indivíduo ele vai ter uma leucopenia e em fases mais avançadas o indivíduo ele vai ter leucocitose por quê? porque vai apresentar presença de células doentes na corrente sanguínea então essa leucocitose é decorrente de uma presença né uma migração de células doentes para o sangue então aqui nós temos parâmetros de um indivíduo com de um hemograma do indivíduo com leucemia e melódia aguda então em massa ele tem 3,2 milhões tá baixo uma hemoglobina de 8,2 ele tem uma anemia moderada que está a hemoglobina está entre 7 e 10 hematócitos está reduzido o VCM está normal ele vai ter uma anise ou pesilocitose ou seja células de tamanho diferentes e também de formato diferente colocar aqui no muro então está reduzido a quantidade de hemácia a quantidade de plaquetas também está muito reduzida esse paciente provavelmente ele está tendo sangramento espontâneo 15 mil plaquetas o normal é de 150 mil até 400 mil e a quantidade de leucócitos 115 mil 115 mil infecção nenhuma gera uma leucócitose dessa magnitude é no máximo 80 mil mas mais graves e aí a análise diferencial das células brancas nós temos 78% de blasto células imaturas neutrófilos promielocíticos 4% neutrófilos mielocíticos 0% metamielócito 0% bastão 2% segmentado 5% percebam que existem células que não amadurecem que ficam em blasto ou promielócito e tem algumas células que amadurecem 2% de bastão 5% segmentado o que acontece nós temos nós temos uma dicotomia aí da linhagem leucocítica o que são o que é dicotomia também chamado de hiato leucêmico nós temos dois extremos da do processo de amadurecimento dos leucócitos nós temos leucócitos muito imaturos e aí estágios intermediários nós temos zero e também temos leucócitos que conseguem amadurecer por que que existe esse hiato leucêmico por que que existe essas esses dois essas duas pontas do processo maturativo esses blastos e esses promielócitos são células doentes é o clone doente que não consegue amadurecer e essas células aqui neutrófilo bastão e neutrófilo segmentado são as células normais que a medula ainda consegue produzir uma pequena quantidade então esse hiato leucêmico que é os dois extremos da cadeia de amadurecimento as células mais imaturas e as células maduras e no meio nós temos a ausência de por exemplo de mielócito e metamielócito é o que a gente chama de hiato leucêmico né hiato leucêmico é encontrado nas leucemias mielóides agudas linfócito 6% e osinófilo 2% e basófilo 1% então as outras células né que não estão não são da linhagem doente estão normais ou reduzidas porque o câncer também reduz prejudica a produção delas então a observação do leucograma predominância de blastos né 78% então só fazer um cálculo aqui para a gente ver quantos blastos possui 78% e 15 mil vezes 0,78 então desses 115 mil 89 mil e 700 células são blastos juntar com promielostos 78 mais 4 e depois 115 mil então desses 115 mil 94 mil e 300 são ou blastos ou promielostos o restante são células normais então perceba que essa leucocitose ela não é causada por células normais ela é causada pelo aumento de células doentes blastos e promielostos outros exames laboratórios que são elevados que podem sugerir uma leucinimimilóide aguda é o aumento de ácido úrico porque muitas células doentes elas morrem e aí o DNA dessas células são degradados e as bases públicas do DNA como adenina e citosina elas são adenina e guanina adenina e citosina deixa eu ver se é adenina sempre confundo sei que a adenina é uma base pública nunca lembro se é citosina adenina e guanina então a adenina e guanina que são duas bases públicas quando elas essas bases públicas são degradadas elas são transformadas em ácido úrico e depois são eliminadas pelo corpo então o aumento de ácido úrico no indivíduo ele é diagnóstico para a gota mas também ele pode ser suspeita de leucemia mieloide aguda porque essas células doentes elas morrem e o DNA degradado se converte em ácido úrico a desidrogenase lática também vai estar elevada porque é uma enzima encontrada dentro de leucópolis e de hemácias e essas células quando morrem elas acabam liberando essa enzima na corrente sanguínea e o diagnóstico mais completo para leucemia mieloide aguda ela necessita de imunofenotipagem e PCR e citogenética para caracterizar com mais riqueza de detalhe esse blaster doente são utilizados também citoquímicas que são reações químicas feitas na lâmina para verificar se esse blaster é da linhagem mieloide ou linfoide mas nem sempre essa citoquímica vai ser 100% porque existem alguns blastos mieloides que são muito imaturos que eles acabam sendo negativos para citoquímica principalmente em leucemias mieloides agudas do tipo M0 que são as mais imaturas que tem Oi professor Oi Desses testes citoquímicos que é que entra aquele do Sudam Black é isso Sudam Black alfa-naftilsterase peroxidase PAS que é o ácido periódico de Chifres são essas reações químicas que se fazem na célula e depois fazem uma coloração para verificar a presença de substâncias dentro desses blastos por exemplo a peroxidase ela é uma reação que verifica a presença de mieloperoxidase encontrada nos grânulos da linhagem mieloide então se o blasto ele tem mieloperoxidase então ele é um blasto da linhagem mieloide ele é positivo em blastos mieloides e fracamente positivos em blastos da linhagem monocitoide que é negativo em blastos linfóides porque as células da linhagem linfóide não produzem mieloperoxidase certo? certo aí já escolheria um possível diagnóstico de uma leucemia linfóide no caso da peroxidase né? é se a peroxidase for positiva eu já vou é é direcionar minha investigação para leucemias mieloides aí no caso é observaria o escalonamento né? isso porque a questão do escalonamento seria para crônica se não tivesse escalonamento com pico no mielócito seria para crônica e caso contrário seria aguda é mas aí a gente vai direcionar a investigação aí a gente vai utilizar por exemplo a imunofenotipagem o que é a imunofenotipagem? é é um exame laboratorial em que se verificam as proteínas de superfície e de citoplasma e de núcleo da célula porque à medida que a célula vai amadurecendo ela vai tendo um padrão de proteínas e a gente e cada cada fase da maturação ela expressa algum tipo de proteína específica e a gente consegue determinar o grau de amadurecimento com mais clareza analisando essas proteínas de superfície de citoplasma e de núcleo por exemplo a enzima que produz a enzima mieloperoxidase ela vai estar presente nos blastos mielóides existe um anticorpo que reconhece essa enzima e gera um brilho né que a gente consegue determinar se aquele blasto tem ou não aquela enzima então essa mieloperoxidase ela pode ser doseada tanto pela citoquímica mas ela pode ser verificada também pelos anticorpos monoclonais utilizados na imunofenotipagem tá bom certo então por exemplo Marcos Paulo se eu verifico que o indivíduo tem blasto né faça peroxidase deu positivo aí eu sei que aquele blasto é mieloide aí eu vou ver se é mieloide M0 ou M1 M2 M3 M4 e assim sucessivamente se esse blasto ele der peroxidase negativo eu não vou excluir de uma linhagem uma leucemia mieloide porque pode ser uma leucemia mieloide aguda M0 que o blasto é tão imaturo que nem mieloperoxidase ele produziu ainda deu positivo é mieloide aguda deu negativo não descarto mieloide aguda porque pode ser M0 e pode ser também uma leucemia chamada de bifenotípica o blasto da leucemia bifenotípica que é M2 variante ela é tão aberrante esse blasto que ele expressa proteínas de linfócito e também de mielócito é uma das leucemias mais aberrantes e também muito graves então blasto peroxidase negativo eu não excluo leucemia mieloide agora blasto peroxidase positivo não é leucemia linfóide pode ser uma bifenotípica ou mieloide no mielograma deu para entender no mielograma a gente vai olhar a linhagem das células da medula óssea na linhagem eritroblástica que as linhagens que dão as células que dão origem à hemácia e as linhagens megacariocítica que é a linhagem que dá origem às plaquetas elas normalmente vão estar aí por celular ou seja há uma um prejuízo na produção de hemácia e de plaqueta em consequência disso eu vou ver menos eritroblastos do que o normal e menos megacarioblastos do que o normal consequência o indivíduo no sangue vai ter menos hemácia menos plaqueta isso normalmente lógico se essa leucemia estiver muito precoce pode ser que a linhagem eritroide e megacariocítica ainda não estejam ainda com prejuízo de produção já a linhagem granulocítica que é a linhagem que está cometida pelo câncer ela vai estar hipercelular tanto produzindo células normais quanto produzindo células aberrantes e a linhagem linfoblástica e monoblástica não terão alterações então o diagnóstico da leucemia melóide aguda geralmente é feito com diagnóstico diferencial e feito acompanhamento terapêutico e às vezes pode desaparecer o quadro leucemico periférico ou seja o paciente pode não manifestar blastos na circulação sanguínea mas isso não quer dizer que ele foi curado espontaneamente a médula óssea dele ainda está cheia de células doentes o que pode acontecer é que em algumas condições o indivíduo pode ter uma aplasia uma redução porque é o que acontece esse clone ele consome muito nutriente pode ser que em determinado momento essa médula óssea esteja exaurida de nutriente e ela reduz a produção de células e aí o indivíduo ele acaba tendo uma normalização dos parâmetros hematológicos mas a médula óssea dele ainda continua doente e aí as técnicas da citoquímica que o Marcos estava falando por exemplo a reação da peroxidase a linhagem mieloide vai ser positiva e a linhagem mieloide sempre negativa lógico existem alguns blastos mieloides muito imaturos que podem dar negativo para a linhagem mieloide que é o blasto M0 a coloração de sudan black ele cora lipídios dentro dos blastos vai ser positivo para a linhagem mieloide negativo para a linhagem linfóide então aqui nós temos a reação da peroxidase nós temos aqui a benzidina que é esse composto que quando em presença da enzima mieloide peroxidase em presença de água oxigenada ela é oxidada a esse composto duplo ocorre uma fusão de duas moléculas de benzidina gerando um complexo corado então essa substância benzidina quando ela entra em contato com a mieloide peroxidase das celas ela se transforma em um composto corado então aqui o neutrófilo como o neutrófilo ele é uma célula da linhagem mieloide ele sempre vai dar positivo para a peroxidase então quando eu faço uma reação da peroxidase a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar na lâmina no neutrófilo para ter certeza que a reação funcionou que pode acontecer da reação não funcionar então primeiro o controle de qualidade da reação é eu analisar um neutrófilo neutrófilo deu positivo aí eu sei que a reação funcionou aí eu vou atrás dos blastos se eu encontrar blastos que são peroxidase positivo eu digo que esse blasto é mieloide e esse aqui esse blasto deu peroxidase negativo e eu descarto esse blasto com mieloide não ele pode ser um blasto linfóide mas ele pode ser um blasto mieloide extremamente imaturo que ainda não tem mielo peroxidase para positivar coloração de sudan black ela vai corar lipídios no interior das células aqui nós temos um monoblasto um blasto que vai dar origem ao monócito que deu sudan black positivo reação da esterase é outra citoquímica ela diferencia celas de linhagem monocítica de outras células então as células da linhagem monocítica que são os precursores de monócito elas vão dar fortemente positiva dando uma tonalidade marrom alaranjada no interior do citoplasma e os outros precursores blasto linfóide e blasto mieloide vão dar negativos ou fracamente positivos aqui nós temos os monoblastos com coloração da alfanaftil esterase positiva e aqui blasto mieloide com mieloperoxidase positiva esse blasto aqui perceba que ele está bem fracamente positivo para peroxidase esse é um blasto mieloide muito imaturo que tem pouca mieloperoxidase ainda então as leucemias mieloides agudas elas são classificadas de acordo com o padrão da célula doente de acordo com o blasto então a leucemia mieloide aguda M0 ela é caracterizada por um blasto extremamente imaturo minimamente indiferenciado ou seja ele praticamente não tem mieloperoxidase tá eles são blastos que ó são peroxidase positivo apenas menos de 3% conseguem ser peroxidase positivo ou sudan black positivo tá e eles tem poucos marcadores monoclonais da linhagem mieloide ou seja esses blastos eles são tão primitivos que eles produzem pouca mieloperoxidase poucos lipídios e poucas proteínas características da linhagem mieloide como as proteínas reconhecidas pelo anticorpo CD3 CD33 o NPO que é a mieloperoxidase CD11B e CD15 então esses anticorpos aqui reconhecem proteínas que são específicas da linhagem mieloide a leucemia mieloide M1 ela é caracterizada por um blasto mieloide né ele já tem mieloperoxidase mas ele não é maduro ele tem apenas grânulos esses blastos eles são ó mais de 3% eles são positivos para peroxidase sudan black né mas eles não conseguem passar de 10% já a leucemia mieloide aguda M2 ele tem maturação né boa parte dos blastos já são positivos para peroxidase e sudan black e eles apresentam também bastonete de auer que é aquela fusão de grânulos mieloides né grânulos primários que formam estruturas em formato de bastão a leucemia M2 variante ela é uma leucemia chamada de bifenotípica elas apresentam proteínas para a linhagem mieloide como são sudan black positivo são peroxidase positivo mas eles também apresentam ó é CD19 que é um anticorpo que reconhece proteínas de linfócito B e CD56 que reconhece proteínas de células NK então esse blasto ele é extremamente aberrante ele tem proteínas da linhagem mieloide e proteínas da linhagem linfóide ou NK e aí ele é considerado bifenotípico porque ele tem características híbridas então aqui nós temos o blasto tipo 1 é uma célula em que o núcleo é bem delicado porque o DNA está todo desespiralado essa célula está com extrema atividade de replicação do DNA o DNA quando ele está condensado ele não está produzindo RNA mensageiro quando ele está desespiralado ele está produzindo RNA mensageiro então esse núcleo delicado mostra que o DNA está desenrolado a cromatina está frouxa e ele está com uma alta síntese de proteínas inclusive são visualizados nucleolos que são regiões produtoras de RNA mensageiro mas no citoplasma dessas células não são visualizados grânulos é um blasto mieloide tipo 1 então se for o indivíduo for diagnosticado com leucemia mieloide e a célula doente é essa eu digo que essa leucemia mieloide é LMA M0 esse blasto mieloide ele já começa a produzir começa a ter grânulos primários aqui no citoplasma grânulos primários então ele já é o mieloblasto tipo 2 e ele é típico da leucemia mieloide aguda M1 então a LMA M0 é a leucemia do blasto tipo 1 a LMA M1 é da leucemia do blasto tipo 2 a LMA M3 M2 perdão é do blasto tipo 3 é uma esses blastos esse mieloblasto tem uma grande quantidade de grânulos e por vezes ele pode apresentar os bastonetes de Auer essas estruturas decorrente da condensação dos grânulos ó esses mieloblastos eles podem esses bastonetes de Auer podem estar isolados ou condensados formando paliçada né formando uma espécie de jangada então esse é o mieloblasto tipo 3 tipo da LMA M2 aqui nós temos uma reação da peroxidase mostrando os blastos que são positivos em cima é um blasto com é um neutrófilo perdão que é o controle de qualidade para saber se a reação funcionou e embaixo os blastos mieloide né com reação da peroxidase positiva aqui nós temos uma reação da peroxidase e mostra uma extrematividade né desses promielócitos os promielócitos tem uma grande quantidade de mieloblasto continuando a sequência a LMA M3 ela é causada né por um bloqueio maturativo na fase de promielócitos então percebam que a LMA M0 é mieloblasto tipo 1 a LMA M1 é mieloblasto tipo 2 a LMA M2 é mieloblasto tipo 3 já a LMA M3 ela vai ser não mais mieloblasto ela vai ser a próxima fase que é o promielócito essa LMA M3 ela pode ser dividida em dois tipos M3 normal e M3 variante qual a diferença de promielócito da M3 para M3 variante a M3 ele vai ter uma grande produção de mieloperoxidase ele tem uma grande produção de grânulos a M3 variante o promielócito da M3 variante ele não produz grânulos né ele não é granulado e o núcleo tem um formato de lençol dobrado né ele é sobreposto e ele se ele pode confundir as pessoas confundem muito o promielócito hipogranular com monoblasto ele parece muito com monoblasto já a LMA M4 ela é caracterizada por uma dupla população indivíduos com LMA M4 ele vai ter mieloblasto e monoblasto ao mesmo tempo ou seja precursores da linhagem mieloide e precursores da linhagem monocitoide então ele é uma leucemia né de dupla população de blastos essa essa dupla população ela pode ser com a linhagem mieloide em neutrófilos né aquele mieloblasto ele pode ser neutrofílico que é a M4 convencional então ele vai ter mielócito neutrofílico e monócito ou monoblasto né como as duas populações existe também uma variação que quando esse mielócito né a M4 quando esse mielócito ele não for neutrofílico e sim é osinofílico então a M4 variante acontece em uma dupla população também só que ao invés de ser um mieloblasto neutrofílico vai ser um mieloblasto eosinofílico juntamente com o monoblasto então M4 normal mieloblasto neutrofílico monoblasto M4 variante mieloblasto eosinofílico e monoblasto então aqui nós temos a imagem de um promielócito normal né que ele tem uma grande quantidade de grânulos e geralmente ele tem um nucleolo bem evidente bem grande aqui nós já temos um promielócito hipergranular percebam a grande quantidade de grânulos parece que essa célula está borrada ele parece muito com o basófilo só que essa célula é muito grande comparada com o basófilo percebam o tamanho dele comparando o tamanho dele com a hemácea ó o basófilo é um pouquinho maior que a hemácea essa célula aqui ela é muito grande é um promielócito hipergranular comparado com o promielócito normal essa célula tem muito grânulo então essa célula aí é a célula doente do indivíduo com LMA M3 convencional e essa célula aí que também é um promielócito é da M3 variante está vendo que essa célula não tem grânula e o núcleo dela parece que está dobrado né o núcleo parece um lençol dobrado rende uma renda né um papel amassado né o núcleo ele se dobra sobre si aqui nós temos a citoquímica da peroxidase promieloblasto tipo 3 hipergranular então aquelas células doentes elas são positivas para a peroxidase e alfa-naftil-sterase e monoblasto né perdão essa célula aqui é o M3 variante essa célula aqui ó quando eu coloco a peroxidase ela mesmo não tendo grânulo ela vai ser positiva então essa daqui essa célula é o promielócito hipogranular mesmo não tendo grânulos evidentes eles são positivos para a citoquímica da peroxidase aqui nós temos uma LMA-M4 que ao mesmo tempo ela vai ter né monoblastos que estão aqui positivos para a alfa-naftil-sterase e monoblastos que estão positivos para a citoquímica da peroxidase então a LMA-M4 ela é uma leucemia de dupla população de blastos monoblastos e mieloblastos então aqui nós temos também uma lâmina de LMA-M4 onde os blastos mieloides estão positivos para a citoquímica da peroxidase e os blastos é os monoblastos estão fracamente positivos aqui nós temos um monoblasto fracamente positivo para a mielo-peroxidase e temos um monoblasto que está negativo para a mielo-peroxidase na verdade três monoblastos negativos para a mielo-peroxidase um monoblasto fracamente positivo um mielo... três monoblastos negativos aqui é um metamielócito então aqui nós temos uma lâmina de novo de LMA-M4 onde nós temos aqui os blastos mieloides com os grânulos evidentes no citoplasma e os blastos monocitoides os blastos monocitoides eles têm um citoplasma mais abundante e pode haver presença de vacúolos já que o monócito ele tem vacúolos no citoplasma o monoblasto também tem esse monoblasto aqui tem um, dois, três, quatro vacúolos esse monoblasto aqui tem um vacúolo e tem um nucleolo também toda célula que tem nucleolo é indicativo de alta produção de proteínas ou ela é uma célula reativa ou ela é uma célula imatura que está em processo de amadurecimento então monoblasto e ou monoblasto nas duas setas e mieloblasto essa daqui essa lâmina já é de uma leucemia mieloide aguda M4 variante nós temos aqui a população de monoblasto e os mielócitos e os inofílicos diferente desse mielócito aqui que o grânulo ele é bem menor e neutro essa célula aqui tem um grânulo mais mais grosseiro maior e ele tende a ter uma tonalidade alaranjada apesar dessa coloração aqui não está ajudando mas eles tem grânulos da tonalidade alaranjada e o núcleo em formato oval é um mielócito então percebemos que a LMA M4 ela já tem um avanço no amadurecimento né eles não são mais promielócitos eles já são mielócitos então a LMA M0 só repetindo ela é caracterizada pelo mieloblasto tipo 1 a LMA M1 pelo mieloblasto tipo 2 a LMA M3 pelo não LMA M0 pelo mieloblasto tipo 1 a LMA M1 pelo mieloblasto tipo 2 a LMA M2 pelo mieloblasto tipo 3 a LMA M3 pelo promielócito que pode ser hipogranular ou hipergranular o hipergranular é a convencional o hipogranular a variante na LMA M4 esses promielócitos conseguem chegar a mielócito esse mielócito pode ser neutrofílico ou eosinofílico e essa população de blasto vai estar acompanhada com monoblasto então mieloblasto neutrofílico com monoblasto LMA M4 mieloblasto eosinofílico com monoblasto M4 variante então aqui é uma lâmina de LMA M4 variante onde há presença de mielócito eosinofílico e os dois blastos um mielócito eosinofílico e um monoblasto já a LMA M5 ela vai ser uma linhagem uma leucemia em que as células em que as células doentes elas são monoblasto somente monoblasto e aí elas vão se dividir em M5A ou M5B a M5A esses monoblastos eles são mais imaturos a linhagem mielóide presente nessa leucemia 80% são monoblastos o indivíduo ele vai ter muitas células da linhagem mielóide e a maioria delas são imaturas ou seja quando você contabiliza todas as células da linhagem mielóide mais de 80% são monoblastos ou seja células imaturas já na M5B ele vai ter um aumento da quantidade da linhagem monocitoide porém essas células elas têm um certo grau de amadurecimento menos de 80% das células vão ser monoblastos ou seja existe uma redução na quantidade de células imaturas mais de 80% M5 mais de 80% de blastos mielóides ou mais de 80% monoblastos M5A menos de 80% de monoblastos M5B na LMA M6 há presença de blastos da linhagem eritróide é uma doença de células vermelhas e é justamente uma das exceções para a leucemia quando se refere a leucócitos existem leucemias de células vermelhas então a leucemia de células eritróides há um aumento da quantidade de blastos na corrente sanguínea né mais de 50% do total de células nucleadas né são células vermelhas então isso às vezes pode ser confundida com uma uma eritroblastose né o indivíduo tem uma eritroblastose uma hemorragia e aí a medula óssea começa a liberar células da linhagem vermelha para a corrente sanguínea uma eritroblastose mas só que na leucemia mieloide aguda M6 a quantidade de blastos é muito grande é mais de 50% do total de células nucleadas na medula óssea e também uma grande quantidade em corrente sanguínea na LMA M7 é uma leucemia caracterizada pela presença de blastos da linhagem megacariocítica geralmente esses megacarioblastos eles não vão para a corrente sanguínea mas na LMA M7 aparece então aqui nós temos ó os monoblastos são células imaturas da linhagem monocitoide e elas estão são mais correspondem a mais de 80% do total da linhagem da linhagem monocitoide se for mais de 80% M5A se for menos de 80% M5B aqui nós temos um megacarioblasto né um blasto da linhagem plaquetária que tem as famosas blebs né que essas orelhinhas aqui na superfície do megacarioblasto típico da LMA M7 então como que é feito o tratamento de indivíduos com leucemia e melóide aguda se faz medida de suporte né como quimioterapia para bloquear a multiplicação de células doentes o alopurinol que reduz também a produção de células antieméticos para impedir a o vômito decorrente da quimioterapia esses antieméticos eles vão impedir o vômito decorrente do efeito colateral da quimioterapia o alopurinol também ele é importante porque o indivíduo que tem leucemia melóide aguda ele tem uma grande produção de ácido úrico e esse alopurinol ele melhora a eliminação do ácido úrico é um medicamento utilizado tratamento de gota o indivíduo ele faz uso de antibiótico porque ele vai estar imunossuprimido a leucemia melóide aguda reduz a produção de leucócitos comprometidos então antibiótico terapia de paliativa para evitar infecções e transplante de médula óssea que é a única forma eficaz eficaz de cura a quimioterapia também pode causar a cura mas o transplante é mais eficaz sempre acompanhar esse indivíduo o líquido cefalohacidiano para verificar se essas células mielóides estão infiltrando o sistema nervoso central que é uma forma mais grave em primeira remissão continuar a quimioterapia ou seja o paciente ele foi considerado curado mesmo assim ele continua a quimioterapia porque ela pode ter uma rescindível ela pode voltar e faz ou espera o transplante de médula óssea as leucemias meloideagudas podem não responder também ao tratamento quanto as linfóides então elas são leucemias mais agressivas principalmente as mais aberrantes como a bifenotílica certo pessoal tranquilos de boa ainda dá mais uma leucemia linfóide crônica só leucemia linfóide agudo vamos lá rapidinho dá 15 para 10 está cedo ainda então leucemia linfocítica aguda como a gente já falou é uma doença maligna do sistema linfopoético são as células da linhagem linfóide que estão acometidas por a mutação ela também é uma doença clonal começa com uma célula que sofreu uma mutação que sofreu essa mutação crítica e depois ela começa a fazer vários clones né tanto e esses clones vão estar numerosos tanto na médula óssea mas pode também estar no timo no caso dos linfócitos do tipo T os linfoblastos do tipo T também conhecidos como timócitos né porque o linfócito T ele migra para a medula óssea para completar o seu ele migra para o timo para completar o seu madurecimento e essas células também podem se alojar nos gânglios linfáticos já que são órgãos de reserva de células de defesa então as células de defesa leucêmicas as células leucêmicas elas mantêm certa capacidade de multiplicação mas elas não se diferenciam típico das leucemias linfóides ou leucemias agudas são células que se multiplicam mas não amadurecem então como ocorre o estágio de amadurecimento das da linhagem linfóide a célula tronco hematopoética se diferencia para linfoblasto né é uma célula tronco comprometida com a linhagem linfóide esse linfoblasto então se transforma em prolinfócito e depois em linfócito maduro que já na corrente sanguínea e vai para a corrente sanguínea então as leucemias linfóides agudas elas podem acometer linfócito tipo B que acontece em 85% dos casos ou podem acometer linfócito tipo T em 15% dos casos é uma doença que está relacionada com mutações de genes secundários geralmente acontece depois de uma virose como a gente sabe os vírus ele tem um ciclo de vida em que ocorre a penetração do DNA e esse DNA acaba se ligando ao DNA da célula hospedeira e essa ligação do DNA do vírus com o DNA da célula hospedeira pode causar ativações e mutações no DNA da célula hospedeira ativação de protoncogênios e mutações genéticas críticas quebra em DNA em regiões críticas e pode desencadear o início de uma leucemia também pode ser causada por agentes físicos como irradiação radioterapia raios ultravioleta e também por agentes químicos como contato com solventes e algumas drogas consideradas carcinogênicas essas células malignas elas elas se proliferam e deixam de responder a ação controladora como todo câncer são células que estão continuamente no ciclo celular mitose G1 SG2 mitose de novo e fica todo tempo se multiplicando e elas não respondem aos estímulos positivos e negativos do tecido porque a medula óssea ela produz substâncias que estimulam e produz substâncias que inibem a mitose essas células neoplásicas elas não respondem a nenhum deles elas não deixam de se multiplicar quando são inibidas e para ela tanto faz estar sendo estimulada ela continua sempre em mitose elas tornam-se independentes o seu ciclo celular se torna independente aos estímulos é uma neoplasia com maior incidência em crianças principalmente na primeira infância entre 2 e 4 anos e ela pode persistir em rescindivas durante toda a infância então às vezes a criança ela é diagnosticada no início da vida 3, 4 anos faz tratamento quimioterápico é considerada curada depois ela tem uma recaída a doença volta né e ela volta a se tratar e às vezes ela acontece isso 2, 3 vezes até completar a maioridade ela pode persistir ocorrendo durante toda a infância e persistir até na vida adulta quadro clínico indivíduos vão apresentar fraqueza falidez progressiva decorrente da redução da produção de hemácias típico também da leucemia mieloide hemorragias pelo mesmo motivo né o câncer ele impede ele reduz a produção de plaquetas quadros infecciosos porque o clone doente né a neoplasia impede a produção de leucócitos em quantidade normais adenomegalias e esplenomegalias né devido a metástase dessa célula doente aos linfonodos e ao baço que são órgãos linfoides pode gerar uma neuroleucemia quando essas células atingem o sistema nervoso central e eles também podem gerar infiltrações no caso dos meninos hein no saco escrotal nos testículos apresenta febre devido ao processo infeccioso e dores a palpações ósseas né porque esse osso ele está repleto de células tumorais né devido a infiltração da medula óssea e dores também nas articulações então o indivíduo ele pode apresentar parestesia né paralisia facial por exemplo decorrente da infiltração dessas células malignas para o sistema nervoso central e comprimir alguns nervos eles podem infiltrar na retina né esse foco esbranquiçado aqui são células malignas da leucemia linfóide aguda e também podem filtrar né na íris do olho essa região esbranquiçada aqui é são células da linhagem linfóide células malignas pode gerar linfadenopatia que é o entumecimento dos linfonodos aqui no caso dos cervicais e também infiltração da bolsa escrotal né dos testículos elas são classificadas pela FAB através da morfologia em três grupos né apesar da classificação da OMS ela ser mais abrangente né ter outras subclassificações porque na OMS se utiliza imunofenotipagem se utiliza anticorpos para detectar etapas mais elaboradas da da linfopoese né no caso da FAB só utiliza a morfologia e eles são divididos em três grupos L1 L2 L3 a leucemia linfóide aguda do tipo L1 são caracterizados por blastos pequenos e homogêneos a LL L2 são linfoblastos de tamanho variado e grandes né e a LL L3 são linfoblastos grandes homogêneos extremamente azurofílicos e apresentam vacúolos né são típicos de linfoma de Burkitt linfoma de Burkitt que leucemiza então nós temos aí as figuras de lâminas de paciente com leucemia linfocítica aguda tipo L1 são linfoblastos pequenos praticamente não tem citoplasma né a predominância ocorre do núcleo a cromatina é variável né alguns tem um pouquinho mais de cromatina que os outros nucleolus não são visíveis a cromatina dela é homogênea citoplasma pouco abundante e são típicos de infecções de leucemias em crianças nós temos a foto de uma de um blasto da leucemia linfocítica aguda L1 já o L2 né os blastos do tipo L2 da LLL2 são blastos grandes né comparado com a hemácia eles são bem grandes e eles têm tamanhos variados esse aqui é bem maior do que esse eles não são tão homogêneos tem uma cromatina também heterogênea alguns tem a cromatina mais fechada mais escura e outro cromatina mais mais clara foi volta bem só que eles lá eles ali tá muito rápido é esse aqui tá bom então a leucemia linfocítica aguda os blastos da LLL1 são blastos que têm um tamanho pequeno e homogêneo são blastos que têm praticamente o mesmo tamanho tá essas células praticamente o núcleo é responsável pelo praticamente o tamanho inteiro da célula isso tem um citoplasma muito rarefeito a cromatina do núcleo é ela é um pouco variável né existem blastos que têm uma cromatina mais escura outros blastos que têm uma cromatina mais clara não há presença de nucleolos né que são regiões claras da cromatina né decorrente da são regiões produtoras de RNA mensageiro no caso do blasto L1 não são verificados blastos o citoplasma desse blasto L1 ele é pouco abundante inclusive alguns a gente quase não vê o citoplasma se delimita uma pequena porção da célula por exemplo esse linfoblasto aqui o citoplasma dele é só essa pontinha aqui esse blasto aqui só tem um pouquinho de citoplasma aqui em cima e um pouquinho do lado então são células que a célula inteira praticamente é só o núcleo praticamente não tem citoplasma e são células abundantes em crianças mais abundantes em crianças aqui nós temos a fotografia de um blasto L1 de leucemia linfocítica aguda esse blasto aqui linfóide ele praticamente não tem citoplasma só essa pontinha aqui o núcleo inteiro e tem essa borda azul escura bem aqui que é um pouquinho de citoplasma praticamente tudo é o núcleo da célula já o blasto L2 são células que tem um tamanho variado são blastos grandes quando se compara com a hemácia sempre se leva em consideração a hemácia para avaliar se a célula é grande ou pequena são blastos grandes e são heterogêneos quer dizer o que tem blastos que são maiores que os outros eles não tem o mesmo tamanho nem aproximado por exemplo nós temos um blasto aqui L2 que é bem maior do que o outro mais ou menos duas células e meia maior do que o outro a cromatina desses blastos também são heterogêneos a gente consegue ver aqui regiões claras e regiões escuras da cromatina mostrando que tem umas regiões que estão ativadas no DNA e outras não os nucleolus são visíveis dá para ver bem aqui esse anel aqui dentro do núcleo esse halo delimita um nucleolo então esse blasto aqui ele tem um nucleolo visível esse outro blasto tem um nucleolo aqui visível essas regiões são regiões produtoras de RNA mensageiro então no blasto L1 nós não temos nucleolus visíveis no blasto L2 possuem nucleolus visíveis e esses nucleolus esses blastos eles têm tamanhos irregulares tamanhos diferentes tamanhos heterogêneos o citoplasma ele é um pouquinho mais abundante do que o citoplasma do blasto L1 nós temos células aqui que tem um pouquinho mais de citoplasma do que o blasto L1 essa célula ela pode se confundir com o megacarioblasto que é o blasto encontrado na leucemia mieloide aguda M7 o megacarioblasto ele tem uma característica extremamente peculiar que é a presença das blebs que são aquelas orelhinhas dos blastos que pode ajudar a distinguir uma leucemia mieloide aguda M7 de uma leucemia linfocítica aguda L2 esses blastos L2 eles são mais comuns em leucemias linfocíticas de adultos aqui nós temos os blastos L2 porque que às vezes ele é confundido com o megacarioblasto porque esses blastos L2 eles podem ter esse processo mamilar parece um mamilo e esse processo mamilar pode se confundir com as blebs com as orelhinhas lá do megacarioblasto essa célula esse linfoblasto aqui ele tem um citoplasma mais abundante são células de tamanho heterogêneo esse linfoblasto tem aqui um nucleolo gigante evidente esse aqui tem um dois três quatro e todas as três todos os três linfoblastos L2 possuem processos mamilares processo mamilar nesse esse aqui tem outro processo mamilar e esse tem dois três processos mamilares já o blasto da leucemia linfocítica aguda L3 são blastos grandes homogêneos e muitos vacuos vacuos e eles são característicos do linfoma de Burkitt essas células tem um núcleo em formato oval o citoplasma delas são extremamente basofílicos azuis escuros roxo e nesse caso das leucemias linfóides agudas essa é a pior o pior prognóstico paciente ele tem uma baixa expectativa de vida e uma baixa qualidade de vida durante o tratamento a quimioterapia é muito agressiva geralmente ele tem uma baixa chance de cura então percebam que os linfoblastos L3 eles são mais fáceis de identificar porque eles tem uma grande quantidade de vacuolo tanto no citoplasma quanto no núcleo parece que eles estão perfurados foram crivados de bala essa é a denominação que a gente chama linfoblastos crivados em bala de bala e citoplasma extremamente abundante aqui nós temos um linfoblasto tipo L3 com vários vacuolos com três nucleos evidentes esse aqui também tem três nucleos evidentes com alguns vacuolos menores o diagnóstico laboratorial ele o hemograma vai apresentar anemia ou não e aí vai depender da severidade da doença anemia leucemias que evoluem muito rápido elas acabam não dando tempo de manifestar anemia mas elas vão apresentar plaquetopenia e geralmente isso com isso o paciente ele vai apresentar sangramento e uma leucocitose variável ele pode ter uma leucopenia no estado inicial quando a quando a leucemia está ainda restrita a medula óssea os linfócitos imaturos doentes eles estão ainda na medula óssea e isso nesse estado inicial o sangue ele vai ter leucopenia porque só vão para o sangue células normais e no estado mais avançado da doença ele vai ter uma leucocitose decorrente do aumento de células da presença em grande quantidade de células doentes na corrente sanguínea então essa leucemia ela vai apresentar dois quadros não só não só essa leucemia mas todas as leucemias agudas ela tem a fase aleucêmica né ou fase não leucemizada que é o período precoce da doença onde a a leucemia está restrita a medula óssea o paciente ele vai apresentar quantidade de leucócitos em torno de dois mil então ele vai ter uma leucopenia e ele pode ou não apresentar células blásticas né se tiver é uma pequena quantidade né o início da liberação de blástas para a corrente sanguínea e ele pode ser confundido por exemplo com uma aplasia medular como que a gente vai distinguir um indivíduo com leucemia linfocítica aguda precoce leucemia aguda precoce de uma aplasia medular só fazendo a biópsia de medula óssea tá e aí se essa biópsia de medula óssea apresentar grande quantidade de células gordurosas mostra que é uma aplasia se essa biópsia apresentar grande quantidade de blastos linfóides é uma leucemia linfocítica já na fase leucemica que é o período em que a leucemia ela não se restringe mais à medula óssea ela acaba caindo na corrente sanguínea esses blastos vão pra corrente sanguínea e vai gerar uma leucocitose muito acentuada geralmente ultrapassa 80 mil 80 mil leucócitos por milímetro cubo então exemplo de um hemograma na leucemia linfocítica aguda hemácias estão muito baixas né 2,1 milhões o indivíduo ele tem uma anemia grave quando a hemoglobina está abaixo de 7 hematócto muito baixo mas o tamanho das hemácias estão normais ó tamanho e cor das hemácias estão normais as células apresentam um grau variado de grau de variação de tamanho mostrando que o RDW está aumentado leucócitos 95 mil segmentados 3% se eu olhar 3% de 95 mil eu vou encontrar um valor normal para o leucócitos deixa eu olhar bem aqui 95 mil vezes então esse indivíduo ele tem 2.850 neutrófilos segmentados está dentro da normalidade então não é que ele tem uma neutropenia ele tem uma quantidade de neutrófilos normais ele tem esse valor percentual reduzido decorrente do aumento de linfócitos de linfoblastos linfócitos 10% 9.500 e linfoblastos 86% então esse aumento de leucócitos é decorrente do aumento de linfoblastos plaquetas 42 mil ele vai ter uma plaquetopenia e aí eu vou liberar o laudo de acordo com a característica dos linfócitos aqui nós temos uma LLA com blastos L2 então tu vai colocar lá na observação do leucograma presença de 86% de linfoblastos com características compatíveis com blastos do tipo L2 tá esse lado é definitivo não esse paciente vai ser encaminhado para fazer imunofenotipagem e determinar com mais especificidade a leucemia aguda tá mas tu já tem que dar uma ideia do que tu tá vendo ali para que o médico não passe despercebido referente a esse parâmetro milograma do paciente com leucemia linfocítica aguda vai depender da infiltração né as linhagens granulocíticas megacariocíticas e eritroblastas estão baixas porque há um comprometimento na produção dessas células em decorrência do aumento da produção de células aberrantes as células blásticas de origem linfóide vão apresentar vão representar mais de 25% do total das células da medula óssea e isso vai ser um parâmetro de avaliação para a resposta ao tratamento vai depender do tipo de leucemia se faz aspiração da medula óssea na parte posterior do osso ilíaco na crista ilíaca ou no externo na parte superior para aspirar a medula óssea e durante o tratamento das leucemias agudas são feitas várias aspiração de medula óssea para a verificação das células aqui nós temos um quadro que diferencia morfologicamente e citoquimicamente os blastos mieloides e blastos linfoides por exemplo com relação a quantidade de nucleolo os linfoblastos apresentam no máximo entre 1 e 2 os mieloblastos podem apresentar de 2 a 5 nucleos o citoplasma ele vai ser abundante ou não dependendo do subtipo né nós sabemos que o L1 ele é menos abundante e o L2 e o L3 é moderado os mieloblastos tem o citoplasma moderado bastão de Aue que é aquela fusão de grânulos mieloides no linfoblasto vai estar ausente bastão de Aue é típico de mieloblasto sudam black ele vai ser negativo para linfoblasto e positivo para mieloblasto reação da peroxidase negativo para linfoblasto e positivo para mieloblasto reação do ácido periódico de chifre né PAS ele é positivo para linfoblasto negativo para mieloblasto então PAS ele identifica linfoblasto peroxidase indica caracteriza mieloblasto a reação da alfa na fitilesterase ele vai ser positivo para monoblasto é uma reação uma citoquímica para identificar monoblasto então essas citoquímicas a reação do ácido periódico de chifre ele vai ser positivo para linfoblastos gerando grânulos grosseiros avermelhados ou escuros e mieloblasto vai ser negativo a fosfatase alcalina é um marcador para células T então se o indivíduo ele é diagnosticado com leucemia linfocítica aguda para saber se é de célula T ou de célula B se utiliza a fosfatase alcalina alfa na fitilesterase ela vai ser também marcadora de de células T e a enzima terminal desoxinucleotidio transferase é uma enzima encontrada em linfócitos imaturos é essa enzima que vai gerar a variabilidade genética dos receptores de linfócito B e T então os linfócitos B e T eles vão ter receptores diferentes cada célula B e cada célula T vão reconhecer um tipo de proteína e essa variabilidade acontece decorrente da ação dessa enzima a terminal desoxinucleotidio transferase eu sempre comparo o linfoblasto é como se ele tivesse um receptor virgem e ele vai sofrer modificações para reconhecer uma determinada proteína eu sempre comparo esse receptor virgem com uma chave que está virgem aquela chave que o chaveiro utiliza para fazer a sua cópia então à medida que essa célula vai amadurecendo ela vai sofrendo mutações no gene que codifica o receptor de célula B e essas mutações geram características específicas para cada célula então cada linfócito B vai reconhecer uma determinada proteína porque ele teve uma modificação uma uma é uma variação no seu gene diferente das outras então cada linfócito B tem a capacidade de reconhecer uma proteína e geralmente essa proteína que ele reconhece é uma proteína estranha então quando esse linfócito B entrar em contato com uma proteína estranha e reconhecer ele vai se ativar então assim como as chaves elas são gravadas né só recebem ranhuras que reconhecem uma determinada fechadura cada linfócito B e cada linfócito T eles vão sofrer variações nos seus receptores de superfície para reconhecer uma grande variedade de proteínas cada linfócito B reconhece um tipo de proteína então se eu tiver 5 milhões de linfócitos B no meu linfonodo cada linfócito B vai reconhecer uma proteína então eu tenho capacidade de reconhecer 5 milhões de proteína diferente e uma delas pode ser uma proteína viral de um vírus que eu estou sendo acometido por exemplo então aqui nós temos uma foto não está muito boa mas dá para ver aqui esses grânulos grosseiros ao redor do linfócito mostrando um linfoblasto positivo para a reação de PAS ácido periódico de Chifres deixa eu só mostrar para vocês aqui forma mais deixa eu procurar aqui uma foto de linfoblasto com se a internet deixar mostrar aqui uma imagem para vocês de um linfoblasto com PAS positivo aquela imagem não está muito boa pronto está aqui então aqui é um linfoblasto né e aqui do lado nós temos uma janelinha que mostra esse linfoblasto positivo para a reação da do ácido periódico de Chifre então é assim que os linfoblastos vão ficar quando eles são tratados com a reação de ácido periódico de Chifre deixa eu até trocar logo essa figura e as imunofenotipagens né é um exame complementar e determinante para verificar que tipo de leucemia aguda o paciente tem então são utilizados anticorpos monoclonais né que reconhecem proteínas específicas das células por exemplo o anticorpo anti-CD34 ele reconhece proteínas que são específicas em células imaturas então toda célula que for CD34 positivo elas são consideradas células imaturas ou seja blasto então se o paciente ele está doente ele tem uma leucemia e eu consigo determinar que aquela célula doente ela é CD34 positivo então eu sei que essa leucemia é aguda porque é característica de células imaturas e existem também outros anticorpos que determinam se esse blasto é mieloide ou linfoide tá então uma leucemia linfocítica aguda ela vai ser CD34 positivo mostrando que ela é imatura e ela vai ser TDT positivo né porque o linfoblasto ele tem proteínas que são reconhecidas pelo anticorpo anti-CD34 e também tem no cestoplasma a proteína terminal desoxinucleotidil transferase que é aquela proteína que gera variabilidade dos receptores de linfócito já a leucemia mieloide aguda é uma leucemia que vai ser as células doentes vão ser positivas para CD34 e positivas para outra enzima chamada de mieloperoxidase que é a enzima presente nos grânulos mieloides e uma vez o indivíduo diagnosticado com leucemia linfocítica aguda resta saber se esse linfoblasto é do tipo B ou do tipo T então se utiliza marcadores específicos para reconhecer linfoblasto do tipo B todo linfoblasto do tipo T ele vai ser reconhecido pelo anticorpo CD3 que reconhece os receptores de célula T reconhece o MHC de classe 2 então todo linfócito T ele tem MHC de classe 2 MHC de classe 2 então esse indivíduo ele vai o linfócito ele vai ser CD3 positivo e CD4 positivo ou CD3 e CD8 então CD3 e CD8 vai ser o linfócito TCD8 e CD3 e CD4 vai ser o linfócito T CD4 tá então o anticorpo CD3 ele identifica linfócito do tipo T e linfócito do tipo D eles são positivos para CD18 19 e 20 né o 19 é o mais utilizado então todo linfoblaste que for positivo para CD19 é o linfoblaste do tipo B aqui nós temos uma coloração do ácido periódico de Chifres identificando o linfoblaste e uma coloração da peroxidase identificando o mieloblaste aqui nós temos um neutrófilo mostrando que ele está positivo para a peroxidase mostrando que a reação deu certo e vários blastos negativos para a mieloperoxidase e aqui nós temos um blasto da linhagem linfóide que ele naturalmente é negativo para o ácido periódico de Chifres né o LLA-L3 o blasto né do linfoma de Burkitt ele é negativo para a reação de ácido periódico de Chifres aqui nós temos blastos fracamente positivos para reação do ácido periódico de Chifres e uma reação de mieloperoxidase positiva em neutrófilo e negativa nos blastos em questão aqui sim a gente consegue ver os blastos positivos para o ácido periódico de Chifres e aqui também dá para ver alguns grânulos positivos em alguns blastos positivos para para essa reação do ácido periódico de Chifres o tratamento das leucemias linfocíticas agudas é primeiro a quimioterapia que induz a remissão induz a produção de células doentes se utiliza um coquetel com prednisona que é um corticoide e se utiliza também a vincristina que é um alcaloide encontrado numa planta tipicamente brasileira do nordeste brasileiro só mostrar para vocês aqui uma foto dela então essa vimblastina ela é tirada dessa planta que eu creio que todo mundo conhece ela é muito comum em diversos jardins e é típica do nordeste brasileiro então essa planta conhecida como vinca rosa ou catarantos rosa se tira um alcaloide que é utilizado no tratamento da leucemia o nome desse alcaloide é vincristina então essa vincristina o que é que ela faz ela bloqueia a produção de proteínas do fuso mitótico então a célula não consegue se dividir tanto células neoplásicas quanto células normais todas as células que tem uma alta taxa de mitose são sofrem a ação da vincristina o indivíduo também vai fazer uma terapia direcionada para o sistema nervoso central caso seja detectado através do líquido cefalocidiano que os blastos da linhagem linfóide estão presentes que podem estar sendo infiltrando infiltrando na oi qual é o bloqueio que a vincristina faz a vincristina ela bloqueia a produção de proteínas do 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 centrômero centrômero não do fuso mitótico aquelas proteínas que separam os cromossomos durante a a a anáfase então essa vincristina ela impede a produção dessas proteínas e a célula não consegue não consegue passar de metáfase elas ficam todas paralisadas em metáfase tá ok não só as células normais ou não só as células tumorais mas as células normais que têm uma alta taxa de mitose são acometidas por esse medicamento gerando um efeito colateral né queda de cabelo acometimento da mucosa intestinal e gástrica gerando náusea vômito constipação diarreia boca seca pele seca queda de cabelo tudo por conta do bloqueio da multiplicação das células com alta taxa de mitose encontrada em alguns tecidos e depois que o paciente ele é considerado né em remissão se utiliza o 6-mecaptopurina metotrexato combinados que também são antimetabólicos são medicamentos que bloqueiam a divisão celular né o metotrexato por exemplo ele bloqueia o metabolismo do ácido fólico e como eu já falei pra vocês diversas vezes o ácido fólico ele é uma vitamina a vitamina B9 a vitamina importante para a duplicação do DNA porque ele é substrato para sintetizar o timidilato sintetizar a letra T do DNA então quando esse medicamento ele bloqueia o metabolismo do ácido fólico ou seja bloqueia a utilização do ácido fólico para produzir o timidilato ele impede a duplicação do DNA e todas as células que estão em divisão que precisam duplicar o seu DNA não conseguem se duplicar por conta disso e o tratamento mais eficaz é o transplante de medula óssea substituir a medula óssea doente por uma medula óssea sadia compatível para que esse paciente venha a ser curado certo pessoal tranquilos de boas tá Tchau.